Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu venho falar sobre o curso Minha Melhor Estratégia. Será que realmente ele funciona e vale a pena? Opa, e aí, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho trazer o review do curso do Gerson dos Santos Minha Melhor Estratégia. Eu irei mostrar o review por dentro, se realmente vale a pena você ter esse treinamento. Bom, esses dias eu trouxe esse convidado pra falar um pouco mais sobre marketing digital no meu canal. Aí, esses dias atrás, ele acabou lançando o treinamento dele. E, sinceramente, foi um sucesso pelo que eu vi, né? Porque, cara, quando a pessoa conhece do assunto, ele tem sim realmente um destaque. Mas, nesse vídeo eu vou mostrar pra você o review do curso dele, se realmente vale a pena, o que ele vem trazer pra você para estar ensinando e trabalhar com marketing digital, tá? Bom, aqui tá por dentro o curso dele de boas-vindas, né? Aqui ele vai mostrar, vai falar um pouco mais, né? Sobre o curso dele, sobre a mentalidade empreendedora, que isso daqui é muito importante pra quem que tá começando com marketing digital, que muita gente não tem essa mentalidade que tem que ter, porque vai passar por dificuldades, vai passar por algumas outras coisas, que a pessoa tem que ter essa mentalidade. Fora também que depois eu vou falar pra vocês e que aqui vai ter o grupo dele também, pra vocês estarem trocando essa ideia, o grupo do Facebook, do Telegram, do WhatsApp também, ele vai ter pra vocês estarem trocando essa ideia, tá? Bom, o que eu vou falar também? Essa ferramenta pra criar a estratégia, que, no caso, o que você vai utilizar pra criar toda essa estratégia. Mais embaixo eu vou mostrar exatamente o que ele vai passar pra você de estratégias. Como usar a área de membros, você pode me ajudar, que no caso ele vai dar esse suporte, tá? Pra você, ele vai te acompanhar de perto, tá? Através do treinamento dele, pra quem que adquiriu. E, bom, o que é ser um afiliado e suas vantagens, que ele vai explicar quais são as vantagens, que eu já falei diversas vezes no meu canal, né? Qual é a vantagem de ser um afiliado. Daí tem o módulo 2. O módulo 2, ele vai falar sobre dicas para produzir mais. É sobre mais produtividade, tá? Um problema de nós, afiliados, quando começamos a trabalhar, eu, particularmente, eu tenho que me vigiar muito pra começar a ter foco, tá? Pra não fugir do foco. Porque, meu, a gente trabalha de casa, né? Nós somos nosso próprio patrão. Então, por exemplo, acordar cedo, não ter distrações no dia, tá? Então, isso é muito importante também, a questão da produtividade. E também o segredo pra ter sucesso, ele vai falar aqui pra vocês. O módulo 3, ele vai explicar pra vocês como você criar o seu cadastro nas principais plataformas de afiliação. Que é o mesmo que eu sempre falo aqui também no canal. Ele fala pra criar o e-mail e na Hotmart Monetize e Eduz. Isso aqui não tem segredo, tá? Ele vai ensinar você a cadastrar nessas plataformas. Nicho de mercado. Esse daqui é um dos principais, é uma das principais perguntas que a maioria dos afiliados iniciantes vem pedir pra mim. Ah, Diogo, qual os maiores nichos? Qual é o nicho começar? Qual é o nicho? Esse módulo, ele vai ensinar você a trabalhar com esses nichos, tá ok? Então, ele vai me mostrar aqui, ó. O que é o nicho vertical, a ideia de nicho de mercado. Isso aqui, nossa, muita gente fazendo Diogo, eu preciso de ideia pra poder trabalhar com nicho de mercado. Por mais que no meu canal já ensine diversas vezes a pessoa escolher o nicho de mercado, é importante, sabe, falar isso também. Então, ele colocou também aqui dentro do treinamento dele, que ele vai explicar pra você como você escolher o seu nicho de mercado. Bom, antes de tudo, pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aí no canal, estão vendo esse review. Muitas pessoas sabem que eu ofereço treinamentos aí, mostro treinamentos pra pessoa adquirir, e um deles é um treinamento que custa um pouquinho caro, né? Que custa R$ 497, não seria o caso do Jefferson, né? Por quê? Muitas pessoas nem sempre tem R$ 497 ou R$ 500 pra poder estar investindo em um treinamento. E por isso que eu trago alguns treinamentos de confiança, tá, pessoal? Eu não trago qualquer coisa aqui. Se eu estou fazendo review, é porque eu estou mostrando um trabalho sério, e eu vou mostrar pra você se vale realmente a pena. Eu vou mostrar por dentro o que ele vai falar e o que realmente é a minha opinião em cima do conteúdo, tá? Então, se você está procurando algum treinamento de baixo custo, porém de um alto valor, porque é diferente você ter um curso com preço alto e um curso de alto valor, tá? Tem diferença nessas duas coisas. E que seja barato, sabe? Que caiba no bolso. Mas lembrando, pessoal, assim, sabe? Tem pessoas que querem trabalhar de uma forma totalmente gratuita. Nem um negócio, quando você começa, que tenha sucesso realmente, vai começar com zero investimento, né? Você tem que investir no mínimo um pouco, pelo menos, né? E então, é essa mentalidade que você tem que ter como empreendedor, como empresário mesmo, dono da sua empresa, né? Então, essa observação eu quero deixar pra vocês, tá? E também aqui, vamos dar uma continuidade aí à conclusão dos nichos de mercado, escolhendo um produto pra promover. Isso aqui também é muito importante. Muita gente pergunta, Diogo, qual o produto que eu escolho? Ah, Diogo, eu ensino no meu canal e também vai ter aqui no treinamento também. Encurtando o link da Hotmart, que tem lá dentro da plataforma, ou você pode utilizar o Bitly, tá? É, módulo 5, começando a estratégia. Esse aqui é o foco do que ele está falando aqui, tá? Ele vai dar uma introdução, criar o seu canal no YouTube, que é uma das coisas que eu falo pra vocês. Lembra, pessoal, no meu canal eu bato muito em cima de YouTube? Aí, ó, tá aqui, ó. Dentro do treinamento, você vai aprender passo a passo dentro do treinamento dele. Estruturando o seu canal, criando a capa do canal, colocando o link na capa, pauta de conteúdo, formatos de vídeo, roteiro de vídeo, perdendo a vergonha de gravar. Pessoal, essa parte aqui é muito importante. Por quê? Se você tem a vergonha de gravar, eu sempre falo pra pessoa assim, tá, qual que é a sua vontade maior? Você tem vergonha de gravar ou você tem a sua vontade de ganhar dinheiro é maior que a sua vergonha? Coloca na balança, entendeu? Então, tem que colocar essa daí. Eu tinha vergonha de gravar, mas a minha vontade de ganhar dinheiro era muito maior. Então, eu coloquei minha cara tapa e comecei a gravar. Claro que existem outras estratégias que também tem aqui no treinamento que vai te ensinar a não mostrar o rosto, tá, ok? Então, isso aí também pode ficar despreocupado que ele vai também ensinar isso pra você. Dicas pra gravar com o celular, gravando a tela do computador, gravando a tela do celular, gravando um vídeo na prática, edição básica de vídeo, criando thumbnails, SEO massivo para vídeo. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? SEO para vídeos, tá? Isso é muito importante. Inserindo o seu link de afiliado, criando interação no vídeo, marca d'água e playlist sobre o compartilhamento do vídeo, sobre a monetização do canal. Isso aqui é importante porque tem alguns vídeos que não são monetizados, tá? Então, é importante você saber disso também. Mídias sociais. Vamos lá aqui, ó. O que são backlinks, que é importante também, tá? Backlinks, pessoal, sim. Em resumo, é o link de fora apontando o seu link, tá? O seu site, o seu vídeo, algo do tipo. Criando conta do Facebook, criando página do Facebook, criando grupo do Facebook, criando conta do Instagram, configurando seu Instagram, criando a página do build Instagram, conclusão sobre o Instagram, criando a conta do Twitter, LinkedIn, Top Buzz, compartilhando vídeo nas mídias, compartilhar Instagram, criando imagens prévias de vídeo. Módulo 7, copy para iniciantes. O copy é muito importante, tá, pessoal? O copy é praticamente assim. Tem muitas coisas que realmente dão a questão da venda, tá? Dão resultados. Por exemplo, o tráfego e também a copy. Não adianta você ter um monte de tráfego e você não souber fazer uma copy. O que é copy? É convencer a pessoa a comprar, tá? Pode ser em texto, em vídeo. Você tem que saber fazer copy, tá? Aí ele vai ensinar sobre os gatilhos mais usados. Gatilhos mentais, tá? Por exemplo, a CTA, é você fazer uma culture action, a chamada de ação. Você tem que fazer com que a pessoa clique no seu link, tá, ok? Para poder comprar o curso. Bom, ou alguma outra coisa, ebook, o que você estiver vendendo como afiliado. Crescimento da estratégia. Daí ele vai ensinar você o que fazer agora. Módulo 1, poder do WhatsApp. Ele vai ensinar você como você criar a lista de transmissão, grupo, Tipo, como você conversar com o seu cliente, pelo WhatsApp. O WhatsApp praticamente também é uma das maiores vendas que eu faço também no meu WhatsApp, tá? Então é importante você também saber dessas estratégias. Edição de vídeos, que ainda está em construção. Thumbnails. Isso aqui ele vai ensinar você como você criar uma thumbnail, tá? Chamativa para a pessoa. Porque assim, no YouTube, a pessoa vai olhar a thumbnail, tá? A primeira coisa que ela vai olhar é a thumbnail, ou seja, a miniatura do vídeo, tá? Então é importante você criar uma thumbnail chamativa para a pessoa clicar. Depois ela vai ler a descrição, né? Ou ela vai ler o título do vídeo. Mas a primeira coisa que ela vai olhar é a thumbnail. Depois você vai aqui no bônus. Na verdade tem alguns bônus aqui, ó. Bônus 1, bônus 2, bônus 3, bônus 4. Tem vários bônus que você vai ganhar, tá? Criando vinhetas profissionais. Aqui ele vai ensinar você como você criar. Como criar vídeos animados. Lembra que eu falei sobre fazer vídeos sem aparecer? Exatamente, esse daqui é um bônus que você vai aprender a como fazer vídeos animados. Bônus 6, criando ebook passo a passo. Criar um ebook é essencial para o seu negócio. Pode ser para captura de e-mail, pode ser para poder ensinar a pessoa, depois fazer uma venda no final do ebook, entendeu? Então é importante você saber fazer isso. SEO pesado para blog. Aqui ele vai trazer, em breve, técnica proibida de vendas. Ele também vai estar em construção. Então, vídeo review. Esse aqui é um dos meus favoritos, tá pessoal? Eu gosto muito de fazer vídeos, review. Então assim, ele vai ensinar para você passo a passo, da mesma forma que eu fiz. Ele é um cara que eu tive o papo com ele já, se vocês não viram no meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que eu vou mostrar para você como vocês podem conhecer um pouco mais também o Jefferson. E também esse bônus, review, que é uma das melhores estratégias que eu uso nos meus negócios, tá? Eu pego um produto aí, de marketing digital, um produto digital aí e faço o review dele. E depois, é como se estivesse fazendo isso aqui, tá? Esse review. A pessoa gosta muito disso, porque isso quebra muitas objeções. A pessoa, ela vai, ela tem uma dúvida, vai olhar o review e vai acabar comprando o produto com você, tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, como você fazer um vídeo review, introdução de estratégia, escolhendo o produto, detalhes importantes sobre a escolha do produto e curtando o link, roteiro de vídeo review, gravando vídeo review na prática, tirando a foto para a capa do vídeo, gravando vídeo review sem aparecer, editando vídeo review, criando canal do vídeo review, verificando o canal, criando a capa do vídeo review, subindo e fazendo SEO do vídeo review, que é importante também. Fazendo interação do vídeo, finalizando o módulo. Bônus 10, atualizações de novas estratégias, que ele vai trazer aqui pra você, como vai ser isso. Bônus 11, grupo secreto do Facebook e Telegram. Esse aqui eu não vou mostrar, né, porque tá, tá ocultado, digamos assim, né, porque senão é só aqueles que queiram entrar e comprar o curso, que vai adquirir o acesso desses grupos. Suporte via WhatsApp e Telegram, também, não vou mostrar, porque também é o WhatsApp do Jefferson e é só para os alunos essa parte. Aí a conclusão, ele vai dar umas dicas finais, uns recados aí, né, pra finalizar. E também ele vai falar o porquê, né, você ser afiliado do curso, né. Então, isso é, é, pra quem que gosta de trabalhar com, é, reviews também, ou até mesmo, quem quer trabalhar, é, indicando o curso que te ajudou, tá. E, é, eu acho que assim, é uma das melhores coisas, é você indicar uma pessoa sobre algo que ajudou a sua vida. Por exemplo, o, o Fórmula Negócio Online, né, ajudou muito a minha vida. E eu indico o Fórmula Negócio Online até hoje, né, porém, a, o Fórmula Negócio Online, pra muitas pessoas, o valor dele é muito alto, tá, ele é valor de 497. Nem todo mundo tem esse dinheiro, então, é, por isso que eu trouxe esse review da minha melhor estratégia, o Jefferson também, ele é aluno do Fórmula Negócio Online, porém, da mesma forma que ele, ele achou essa questão do valor, ele trouxe essa, essa nova, essa, esse novo método, essa nova estratégia, de uma forma um pouco menos custosa pra pessoa, entendeu, menos onerosa, menos caro, digamos assim. Então, ele trouxe esse curso que caiu muito valor, né, não vou falar aqui o valor, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser saber desse treinamento do Jefferson. Cara, assim, é um valor muito pequeno do conteúdo que ele tá trazendo nesse review. É, eu, eu acho que ele vai subir esse valor futuramente, mas assim, se você quiser, clica no link na descrição e saiba mais sobre esse treinamento, porque, cara, o que ele tá trazendo de conteúdo, ele poderia ter vendido esse curso aí por 297, e ele não tá nem próximo disso, tá, ele tá muito abaixo disso, então, aproveita, aproveita e faça agora a sua inscrição no treinamento, minha melhor estratégia do Jefferson dos Santos, porque, pessoal, você vai aprender muita coisa de valor. Eu mostrei aqui pra você, e praticamente é a maioria das coisas que eu faço dos meus negócios, e se você quiser realmente dar um primeiro passo aí pra trabalhar como afiliado de marketing digital, cara, dá o seu passo primeiro aí, dá o seu primeiro passo, porque eu aconselho muito, tá. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Jefferson, mas também eu vou deixar o link também que eu fiz uma entrevista com o Jefferson, mas também esse treinamento do Jefferson, minha melhor estratégia, que, galera, tá fenomenal, realmente o valor tá muito bom, tá. Clica aí e saiba mais sobre o treinamento dele aí, que eu vou deixar o primeiro link aí na descrição. Então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí, desse vídeo review, tá, sobre o treinamento do Jefferson, que eu indico fortemente pra galera que está começando, que com certeza você vai ter um suporte legal. E, galera, lembrando, se você comprar, então, esse treinamento comigo, eu vou dar os meus bônus, tá, eu vou dar os meus bônus aí, que é de vídeos, vai também falar sobre SEO, tá, de YouTube, vai falar diversas coisas aí, são alguns vídeos e e-books que você pode baixar, e assim você adquirir os meus bônus aí, são uns 16 bônus pra você estar tendo acesso, se você comprar com o link abaixo aí na descrição. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.